Salve, salve família! Tudo tranquilo? Salve na Pai, daquele jeito bolado! Olha quem apareceu hoje novamente com mais uma novidade pro canal, família! Hoje vamos estar reagindo a um som muito pesado que tá dando muito o que falar no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais Vitão e Luísa Sonza. É Sonza? Son... Sonza, né? Sonza? Sonza? Luísa, pra quem não sabe, né, família, que com certeza todo mundo sabe, ela é ex do Whindersson Nunes, e lançou uma música aí, tinha separado e tinha ficado com outro cara, meu canal tá quase parecendo aqueles canais lá, tipo de... de notícia, né? Não, nada a ver, irmão! Quero agradecer antes de tudo também, antes de começar esse react ao corte do El, meu parceiro que sempre corta meu cabelo representando daquele jeito, né, deixando o bigodinho fininho e é isso, né, família! E antes de começar também esse react, não esqueça de seguir o Charles no Instagram, onde que eu deixo tudo também, no arroba MCCharles, não esqueça de se inscrever no canal também, uma vinte mil inscritos, família, onde que nós tá chegando, quebrada? Cês tão alucos, hein? Mas sem delongas, família, roda a vinheta, fio! Vamos acompanhar, porque essa... Não tá fácil, só me traga flores, sabe que eu relaxo, deixa eu ficar assim, não, você fica em paz, agora me alonha, deixa que eu me encaixo, então pode encaixar que eu não vejo problema nenhum nisso tudo aqui em cima de mim, só relaxar, se tocar, me bater com o bombom, por sinal, tô por dia sem mim, só usar, fica de quatro, só mais uma vez, como quiser, pode ficar de três, que daqui a pouco eu tenho que ralar, mas vou ralar pensando no que a gente fez. É bom mesmo, menino, vai mesmo cansando, quem sabe a gente faz de novo, eu tenho tempo, tempo livre pra gastar na minha cama com um cara mais novo, sinto que é boa menina, me fala, sinto que é boa menina, me fala, sinto que é dela e segue na tua casa, então aproveita esse tempo comigo, não é qualquer um que bate na minha voz, só sair mais tarde, já sair mais tarde, já sair de casa, vou te levar flores, tem que te relaxar, pode ficar em cima, pode ficar em cima, vou ficar por baixo, mas fica tranquila, deixa que eu encaixo, deixa que eu encaixo, faça aqui mais tarde, hoje não tá fácil, só me traga flores, sabe que eu relaxo, deixa eu ficar em cima, você fica embaixo, agora me unha, deixa que eu encaixo, não pode jogar na cara, é louco, mano, o que é isso? olha! 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 tá legal! é Agora me olha, deixa que eu encaixo Você vai dar like ou diz like? Eu vou dar like, cara Ah, mano, pelo trabalho, né? Pela produção, cara Agora o resultado mudou Nossa Mas é isso, família Espero que vocês tenham gostado Curti muito também Vitão representando a Luiza Beijo Tamo junto É nóis Baby, me for you